Paraná 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 Por nós Paraná Iluminado Nada pode me parar Vejo esses coisão se matando Poeira Nós é o Vigia Deus é o Zó E o Senhor é por nós Que pode ser Vestido Churrasco gradado Dois rebrancos Que não liga pra nada Dois seguranças Fortemente armador Vou te acertar Tô dominado Tô aqui rajado Já me acertou Batei na cama E me apuxou Essas piranha Que não sou pra minha alma Mais do jogo que sou já me chato Tô